Aplausos 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 Alô, bem-vindos ao meu segundo plug Música Aplausos Aplausos Aplauso Já devem ter olhado para o motivo e pensado Hoje vais falar da crise na Grécia? Claro que não! Há coisas mais interessantes que a crise na Grécia Tipo este programa Como podem ver Eu escrevi isto do avesso Porque este chamado programa Também mostra o mundo do avesso Isto foi o género da minha homenagem Eu vou vos mostrar com a ajuda de um espelho mágico O que é esta merda? Espelho meu, espelho meu Haverá algum bordel melhor que este? Agora que já sabem do que é que eu vou falar hoje Vou vos mostrar o porquê, a razão, a origem Para eu ter de fazer este filme Uma noite de sol, estava a fazer zapping Quando de repente passo por este post, programa E pimba logo É que foi logo, pimba, fui logo Apanhei logo treponema palidum Pela badalho que isso para ali ia O mais surpreendente foi que olhei para um gajo que ali andava E, epá, eu conheci aquela cara Que aliás não é o de sair da frente quietes? Isso foi o que mais me surpreendeu Ao ponto que a sede pelas audiências chegou Após estar totalmente recuperado Decidi fazer uma investigação E cheguei à conclusão que Aquilo vai na terceira série Isso quer dizer que houve mais duas atrás Após uma investigação Após uma investigação Às outras duas séries anteriores Eu descobri que o vencedor Da primeira série Era um campónio que andava a pastar as vacas E que o dinheiro abriu um bar de Mulheres da vida Que pagava com salsichas E que na série 2 Havia uma tal Susana Que tinha, tipo, um bidão de silicone em cada teta E que tinha um cu do tamanho industrial Que aquilo... Meu Deus Mas não é tudo mau Parece que na segunda série Houve uma cantora de sucesso E eu fui investigar e descobri a música Da tal Fanny E deixem cá Ouvir a música pela primeira vez Que ainda nem tive tempo de... E agora na terceira série Outra vez estava no Facebook E veio lá a dizer que o Hélio levou uma cabeçada Ok Malta, tenham calma O Hélio teve a queda mais épica do YouTube Podem ver aqui Isto é a queda mais épica Ele levou uma cabeçada Comparado com isto É tipo uma festinha É uma festinha Portanto, não estejam preocupadas Nem preocupados com ele Ele está bem Ele está bem Mas para nos caracterizar melhor este Programa Eu vou telefonar via Skype A uma especialista da matéria Que atualmente reside na Madeira Alô, Luísa Bom dia Com muita alegria Até o que é que acha Do bordel dos degredos? Javardice Uma grande javardice Ok, já chega Fica mal falar só de coisas negativas Portanto, eu vou falar o bem para a sociedade Que este programa proporciona Ok, já está A minha sugestão é que Agarrem no meu livro e leiam Escrevam Cultivem-se ao máximo E não fiquem horas e horas Sentados já com o cu quadrado A olhar para o bordel das degradações E lembrem-se Caso estejam a fazer zapping Por favor Precavenham-se com o preservativo Se não podem apanhar Treponema Pálido 1 Façam like Façam share Comentem Subscrevam o meu canal do YouTube Visite o meu website Adicione o meu Facebook E a sério Se têm alguma ideia Por mais estúpida que pareça Digam Que eu provavelmente o farei Obrigado por assistir Não percam O próximo episódio Porque eu Que remédio Também não